Avenida Tancredo Neves, região central de Presidente Dutra. Hoje a gente está aqui para conhecer a história do Seu Edésio. 47 anos que está passando por dificuldades. Ele mora nessa casa aqui. Bora acompanhar um pouco da história do Seu Edésio? O olhar triste e emocionado traz à tona a situação que se encontra Seu Edésio Alves, de 47 anos. É nesta casa simples que ele faz de tudo para cuidar dos seus oito filhos. Abandonado, após sua ex-companheira falar que iria passar 15 dias fora de casa e há sete meses não aparece. Eu mori com minha companheira há 16 anos e meio. Aí vocês sabem que com 16 anos e meio veio a separação. Nós nos separemos. Aí eu fiquei na casa da minha mãe e ela ficou aqui com os filhos dela. Mas eu tive toda a vida ajudando. Ficou fora ajudando ela para pagar a pensão. Aí quando foi agora de sete meses, ela resolveu fazer uma viagem. Ela vinha com 15 dias. Ela estava com sete meses. Nunca voltou? Nunca voltou. Como é que está agora, Seu Edésio? Depois que ela foi embora para os meninos ficarem aqui, o senhor soube, o senhor veio? Como é que foi? Não, eu tinha reconhecimento de que ele estava aqui, né? Mas no dia que ela saiu, ela foi na minha casa, na casa da minha mãe. Dizem que ia para casa da mãe dela, não parar. Ia passar 15 dias, 15 dias estava de volta. Eu digo para ela, eu não posso ficar com esses meninos. Eu estou trabalhando para pagar a pensão de vocês, né? Dos meninos. Morando em condições precárias, o homem pede ajuda para o telespectador da TV Cidade, para que possa ajudar qualquer quantia, qualquer valor e até mesmo material escolar dos filhos. Quais são as suas dificuldades hoje, Seu Edésio? A dificuldade maior, como você foi dizendo aqui, é essa casa aqui, que é pequena. E eu não tenho nem onde botar uma cama, né, para ela dormir. Estou no colchãozinho aqui, de solteiro aqui na sala. Aí eu tenho uma casinha lá, no Bairro Bom Sucesso. Ela é maior, né? Tem espaço mesmo para mim... Para ele dormir, né? Para ele ficar... Lá não está construída ainda, está construída, mas não está terminada, né? Falta puxar piso, que não tem o piso. Falta as portas. Falta a parte do banheiro também, que não está ajeitada. E eu estou sem condição de ajeitar. O que eu estou ganhando, só está dando para eles aqui, né? Para despesas de casa aqui. O que eu queria que eles me ajudassem é na parte do material da construção, né? De construção, é cimento, areia, brita. E as portas também não tem, né? As portas e os portais lá da casa, não tem. São três portas com três janelas. O que quer dar mais conforto para os meninos? Mais conforto para eles, porque aqui é pequeno e lá é maiorzinho. E aqui não é meu, e lá é deles, né? Colchão, esses itens, o senhor também? É preciso também, né? O que vem é bem-vindo, né? Bom, você que acompanha a gente, agora a gente vai mostrar um pouco da situação que vive aqui o seu Edésio. A gente vai mostrar um pouco como é que está a casa dele, como é que os meninos estão dormindo, para que você possa ver de fato a real situação desse pai de família, com oito filhos. Tem que trabalhar e ao mesmo tempo tem que cuidar desses meninos e das meninas aqui. Vamos dar uma olhada aqui, seu Edésio? Mostra aí para a gente, vamos lá. Vamos lá, Israel. Vamos entrar aqui com o seu Edésio. A casa é simples, ele até já falou para nós. O que é aqui? É um quartinho, um quartinho, piscina e meio, onde dorme algum deles. Os meninos dormem aí? Não, a gente dorme na sala. A menina dorme na sala, bota o colchãozinho lá. Bota lá na sala, porque aqui, como vocês podem ver, entra aqui, Israel. Como vocês podem ver aqui, não tem condição dos meninos de ouvir. Se vocês observarem, o ambiente é um pouco úmido, gente. E isso pode até prejudicar a saúde das crianças, né? Está aqui os colchões, o seu Edésio disse que pega os colchões aqui, leva lá para a sala e os meninos dormem lá na sala. O Israel vai mostrar ali um pouco do material dos meninos. O seu Edésio falou, não, ele já tem mochila. Mas se você que está em casa e quiser doar, fazer doação de mochilas, material escolar para os oito meninos, entre meninos e meninas, vocês podem ajudar ele também. Vamos para cá? Seis mulheres. Seis mulheres? Seis mulheres. Seis mulheres e dois homens. Aqui é o senhor que dorme? Não, aqui é uma das crianças também, uma das meninas maiorzinha. A maior, né? A que cuida dos outros homens. É, é, é de 14 anos. Vocês estão observando aqui nas imagens do Israel, você vê que a cama até ele usou uma base aqui, para ela ficar um pouco longe do chão também, por causa da umidade, como a gente falou para vocês. Já que é a cozinha. Os meninos são meio tímidos, são meio tímidos, eles não querem nem aparecer muito, mas a gente vai mostrar um pouco da realidade do seu Edésio, mais uma vez, seu Edésio. Quem puder ajudar o senhor pode vir aqui na sua casa, o senhor tem alguma conta, enfim. Tenho não, não tenho conta não. Não tenho conta não. Então quem quiser lhe ajudar vai ter que vir pessoalmente ou procurar a televisão? É. Então aqui por um endereço que está aqui na avenida, né? Aqui na casa mesmo. A Avenida Tancredo Neves, em frente ao Mercadinho do João de Deus. A Avenida Tancredo Neves, em frente ao Mercadinho do João de Deus, que é o endereço do seu Edésio. Ou pode deixar mesmo na emissora, na TV Cidade de Presidente Dutra, na Rua da Ocabina, que a gente faz a recada do material lá e traz aqui para o seu Edésio. Lembrando, o senhor Edésio disse que tem outra residência no bairro São José, é isso? No bairro, bom sucesso. Bom sucesso. Tem outra residência lá e está faltando pouca coisa, janelas, portais, enfim, e está necessitando da sua ajuda. A brita, a areia, para fazer o piso da casa. Pronto. Esse material que ele está precisando e os meninos estão aqui, fazendo como pode, para poder ajudar o pai, a mais velha que ajuda, ajuda o pai e os meninos também. E você que está em casa, acompanhando o nosso programa, a gente agora faz um apelo para você, necessitando da sua ajuda. Você que é empresário, você que é pessoa simples, às vezes as pessoas simples ajudam mais do que os empresários, mas a gente faz um apelo para você, empresários, políticos, pessoas simples, para ajudar a sua Edésio, que ele está precisando. Ele, independente do caso dele, não deixou de trabalhar, corre até o risco aí, mas ele já conversou com o pessoal do Conselho Tutelar, e eles entenderam o caso dele. O senhor Odessa está fazendo esse apelo para você.